Uma semana após a morte de Gabriele Cupertino Teodoro, de 20 anos, familiares e amigos fizeram uma manifestação pacífica na avenida Mário Martins de Freitas, em Ponte Nova. Usando camisas com o rosto da jovem, os manifestantes saíram do bairro Guarapiranga e caminharam até o ponto onde aconteceu o acidente que tirou a vida de Gabriele. No local, eles colocaram uma cruz onde a jovem faleceu. O movimento foi organizado por amigas de Gabriele e contou com a presença de familiares dela. Foram as amigas de Gabriele que realizaram essa passeata. Nós, familiares, fomos convocados a vir para poder tentar agora saber realmente o acontecido. No fato é que nessa via aqui, extremamente, vamos dizer, perigosa agora, no momento, a gente não sabe qual a hipótese que foi feita e causada o acidente da Gabriela. As amigas da faculdade, os vizinhos, os amigos, estão todos ali presentes. Veio só uma pequena porcentagem do pessoal que gosta de Gabriela, porque ninguém ficou sabendo. Isso foi feito às preces de ontem para hoje. O acidente foi no final da tarde do dia 11 de junho, domingo. Gabriele trafegava de moto pela avenida Mário Martins de Freitas, quando um carro invadiu a contramão e bateu de frente na jovem, que não resistiu e morreu ainda no local. Segundo o boletim de ocorrência, a motorista do veículo dormiu ao volante. Ela fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto